Hoje estou aqui no meu atacado preferido nos Estados Unidos, eu estou aqui no Cusco. E vem comigo que hoje eu vou fazer aquelas comprinhas, bater aquele papo alegre com vocês, aquele rolê aleatório que a produção adora fazer. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, gosta de saber os preços e saber um pouquinho mais aqui dos Estados Unidos, fique até o final desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e vem comigo. Mas faz isso agora, porque depois você esquece. Gosta de ter liberdade na sua viagem? Então, alugar carro é a sua melhor opção. Não perca mais tempo. Na VMT Travel, trabalhamos com as maiores locadoras de carros dos Estados Unidos. Aqui você encontra os melhores preços do mercado. Evite pegadinhas com nosso atendimento personalizado. VMT Travel, você na direção dos seus sonhos. Vamos começar aqui nossas comprinhas aqui no Cusco hoje, com a produção. É, hoje eu vim sozinho. E você já sabe que vai ser aquele vídeo que eu vou passar rápido. Não fico parando minuciosamente pelas coisas. Mas, ó, já achei umas coisas bem legais. Eu amo esse... O Cusco é muito aleatório. Porque quando você vem aqui, você acha umas coisas que você não tá esperando, ó. Esse salva-vidas aqui, porque já tá chegando o verão, né. Daí chegou o verão, já sabe. Por R$39,90 do bom. Eu adoro. Porque aqui o mercado é muito aleatório. Outro dia eu vim aqui e era só vitamina. Hoje já é coisa só pra você ir pra praia, ó. R$49,99 essa cadeira. Daí tem esse... Nossa, guarda-solzão bonito. Por R$34,99. Da banana... Banana... Não, Bahama Beach. Legal. Ó, eu comprei, gente. Já vou ficar... Começar a ficar revoltado aqui. Eu comprei esse daqui. Quem viu nos vídeos passados, eu paguei R$39. Tá numa mega... E bom, hein. Esse aqui a água mantém gelada por um tempão, ó. Hoje tá só R$23,99. É, não dá pra ganhar sempre, né. R$49,99, ó. Da iglu, ó. Que legal. Pensa num grandão. Tem rodinha, tem tudo. Tá pra andar. Bem legal. Eu vou mostrar só aqui por dentro, porque eu tô sozinho. Rapaz, não tô aguentando aqui não, hein. Olha aí. Ah, consegui. Ah, não, ó. Pra colocar tipo coisinha pra comer. Legal, hein. Bem legal mesmo. E do grande, ó. Ele cabe... 62 latinhas. É isso aí. 62 latinhas. Tem umas bebidas diferentes. O cosco é muito legal. Vou levar pra Patrícia isso aqui. Vou até levar. Uma mimosa. Que achei bonita a cor. Patrícia adora coisinha diferente, ó. R$7,99. Vou levar. Tô precisando? Não. Vou comprar? Vou. Porque eu posso. E eu vou comprar pra minha mulher, que ela ama. Aqui, ó. Tem os gift cards aqui, ó. Esse já tá barato. Ó. Você compra R$100 de gift card hoje. Tá pagando R$74,99, ó. Pra ir nesses quatro restaurantes. Então, que gift card é dinheiro, tá, gente? Se você for no Bril, aquele restaurante que a gente sempre recomenda aqui, que é muito bom. Então, você compra aqui, ó. Quatro bilhetes de R$25,00. Um sai de graça. Então, ó. Se deu sem sua conta, você vai pagar R$75,00. Ah, esse eu não vou comprar, porque eu não tô pretendendo ir nos próximos dias lá. Mas tá barato e é legal. Vamos dar uma geral aqui. Investor de feriado. Muita coisa. Deve estar com preço bom aqui no Cosco. Ah, computadores é duro, né? Eu passo aqui, eu quero ver tudo. Computador, sempre é bom dar uma passada aqui, que aqui tem computador bom e barato, tá? Mas, Rodrigo, Rodrigo, eu não sou membro do Cosco. Como eu vou comprar, gente? Olha a conta boba. Olha a conta boba. Pra virar membro aqui do Cosco, que qualquer um pode virar, custa R$60,00. Só que se você comprar esse computador que você tá precisando, ó, você ganhou R$200,00 de desconto. Então, com R$60,00 que você gastou aqui pra virar membro, você ainda ganhou R$140,00, entendeu? Então, vale muito a pena. E, ó, aqui sempre tem promoção boa, da Mac. Até Mac, ó. Isso aqui eu tenho certeza que você não acha lá na Apple. Com R$150,00 de desconto. Certeza absoluta. E vai ser esse mesmo preço. Então, você veio aqui, pagou R$60,00 pra virar membro, que qualquer um pode virar. Você ainda ganha R$90,00 ainda, porque esse preço você não vai achar lá na Apple. Legal, né? Daí, ó, aqui essa parte também é a parte aleatória, sempre tá mudando. Já vi coisa de videogame, agora aqui, ó, tá só coisa de casa, tá? É, de casa não, perdão. De férias. Ó, é caixa térmica, caixa térmica grande. Aquelas caixinhas, essa aqui maravilhosa, gente. Compre se você precisar, porque eu comprei e é maravilhosa, tá? Daqui, ó. Nossa, R$79,00 esse e R$99,00 esse branco, mas esse branco aqui cabe a geladeira inteira. Muito grande, ó. Desse lado de cá, vocês vão achar grelhas, churrasqueira. Olha essa bichona como tá bonita. Churrasqueira legal, churrasqueira menor um pouco, ó. Essa R$749,00. E essa aqui R$369,00. Mas, Rodrigo, qual que é a diferença das duas? Ó, essa aqui é uma churrasqueirinha mesmo com grelha e essa aqui é tipo de uma chapa, né? Aquela chapa de lanche do Brasil, mas é bonita e legal, hein? Ó, e essa aqui R$99,00, ó. Tipo, essa aqui eu nem conheço, é um grillzinho. Tipo uma churrasqueirinha. Nossa, eu tô olhando a fila aqui agora. A fila não tá de Deus. Ah, Rodrigo, pra que esse gás? Esse gás aqui serve pra churrasqueira, serve pra mil coisas, tá? Ele tá R$42,00, mas aí você compra o refil já e carrega. Se você tá chegando aqui agora e não tem, né? Vai passar aqui, comprar e já garantir o seu. Então, hoje eu vou mostrar coisas aleatórias. Vamos mostrar aqui o mercado do jeito que a produção gosta de fazer, tá? Gosto de sair passeando, conversando e é bom demais. Ó, outra aqui, ó. Continuando com as coisas que você só encontra aqui. Ó, o AirPod, tá? Segunda geração. O preço normal dele é R$169,00, tá R$139,00. E o AirPod Pro, aquele já mais poderoso, que é R$250,00 na Apple. Cadê? Não, não é esse. É esse aqui, ó. O Pro da caixinha mais arredondadinha tudo, ó. Lá é R$259,00. Normalmente tá R$189,00 aqui. É aquela coisa. É umas coisas que você não sabe quando vai achar aqui, mas acha. Mala Samsonite. Ó, duas malas Samsonite, bonitonas, por R$199,00. Cara, na Rossi você vai chamar barato, tá? Daí vai ter essa parte que eu passo correndo e eu não vou mostrar pra vocês. Desculpa, me perdoem, que é a parte de roupas. Sem paciência zero. E esse daí, a Pathy é especialista. Eu não sou. Então, pra não falar borracha, vou passar reto aqui, no caso. E olhar outras coisas que normalmente a gente não passa. Olha. Ixi, tem flor aqui hoje. Isso aqui é difícil achar aqui, hein? É flor de verdade? Ah, é flor de verdade, ia apertar. Olha que legal. R$25,99 o... Ô, meu Deus. O balde? Não, o balde não. O vaso. O vaso. Olha, tem mais coisas ali. Aquele negócio de colocar embaixo R$9,99. É tapete. O que é esse troço aqui? Meu Deus do céu. Ah, pra não dar... Não dar mato. Matar o mato. Pra prevenir, ó. R$23,99. Até vem com a placa, se não tá precisando lá. Pra não dar... Pra não dar mato no meio das suas plantinhas. Daí, ó. Coisas que eu amo aqui, ó. Um jumper aqui. Poderosão, ó. Da Cate. Por R$99,00 em promoção. Legal. Olha, pra quem tá vindo, quer beber conforto da Graco. Eu sei que essa marca é boa. E bonita, hein? Da Graco, por R$199,00 em promoção. Tá com R$60,00 de desconto. Então, já é um motivo, se você não é sócio, vir aqui e fazer. Porque esse desconto já paga a sua sociedade. Vou dar uma olhadinha aqui, porque eu sei que em casa vai precisar de laranja, vai precisar do limão. Vou pegar algumas coisas aqui, ó. R$4,49 é o limão. Isso aqui não falta lá em casa, porque agora minha filha, a Amanda, começou a gostar do limão. Ela come limão até puro. Então, eu falei, olha, limão é uma coisa barata, boa pra saúde, pode consumir à vontade. Eu gosto desses pequenininhos aqui, vai esse hoje. Já peguei meu limãozinho. Eu sei que precisa de cebola lá em casa. Ó, tem uma melancia aqui. Melancia pode. Vou perguntar pra Paty, vou ligar pra ela, né? Isso aqui, tem que consultar os universitários pra ver se eu compro. Pegar uma cebola. Gente, bom demais. Vocês são assim também? Eu gosto de vinho, ó. É porque eu tô filmando. Tem que ficar segurando aqui, dá um pouco de trabalho, ó. Ó, quase 4,5kg, ó. R$8,29 essa cebola... Essa cebola aqui de Itu. Aí, quem mora de Itu, que tudo é grande, vou levar. Vou levar, porque pensa não ter que consome lá em casa a cebola. Já vou levar a cebola aqui. Era um mercado rápido, tô sentindo que eu vou comprar muita coisa hoje. Ó, tomate, já vi que tá o preço bom. Comprar um tomatinho. Tomate, né, não tá tão bonito hoje. Tá bonito, mas não tá 100%. Não, não vou levar o de tomate, não. Vou levar um tomatinho, que isso aqui lá em casa não pode faltar. R$5,79. Ah, deixa eu pegar ali. Deixa eu pegar ali. Laranja, porque eu sei que me pediram laranja. E daqui a pouco eu vou ter que consultar a minha cola, né? Porque... Já viu. Essa laranja é muito boa. Quatro pau de dela, R$7,89. Laranja aqui não é barato. Mas a laranja aqui é muito boa. E lá em casa a gente tá consumindo muita laranja hoje em dia. Então vai laranjinha também. Daí tem tomatinho tipo Campari. Minha filha gosta muito. Minha filha, Paola, abacate. Vou consultar a minha lista, tá, gente? Já volto. Voltando aqui pro vídeo, ó. Peguei algumas coisinhas. Ó, isso daqui, ó. Que é a Hespberry, a mora, né? Aí no Brasil tá R$2,59 só. Tá muito barato. Peguei banana também. Que dá R$1,200 mais ou menos. R$1,49. E tá em promoção também esses dois milão catalupi, né? Por R$3,59. Então, muito bons preços. E hoje não tem uva aqui. Faz parte. Porque aqui de vez em quando não tem as coisas. Normal, né? Mas enfim. Vamos lá. Vou procurar agora as outras coisas. Eu sei que Patrícia quer uns quidinhos. Quer o proscrito dela lá. Tem que pegar o... Tem um bacalhau aqui que daqui a pouco eu vou mostrar também. Muito bom. Ó. Isso aqui tá falando que essas embalagens aqui tá tendo R$10 de desconto, ó. E é o filé mignon. Mas mesmo com R$10,00, olha só. De R$55,00 sai por R$45,00. Acho que eu não vou levar, não. Acho que eu não vou, não. Porque tá meio caro. Aqui, ó. R$8,00 de desconto também a lagosta. Mas daí, ó. Quatro lagostinhas, R$50,00. Acho que... Tô com uma dor. Tô com uma cãibra. Não vai dar pra levar essa cãibra, não. Vou levar, não, hoje. Ó. Tem aqui os salmonzinhos. Olha, tá fechado hoje o açougue. Aconteceu alguma coisa, tá? Que não é normal. Tá tudo fechado assim, desligado o açougue. Talvez não receberam nada hoje, né? Aqui tinha as máquinas de frango, não tão aí. Então, assim. Estranho hoje. Mas vamos lá. Aqui a gente é brasileiro, não desiste nunca. Vamos ver o que tá precisando de queijinho aqui lá pra casa. Tá precisando. Sei que precisa de provolone. Provolone não tem. E o provolone, gente, cola em mim que vocês brilham. O melhor do universo e mais barato. Esse de 24 meses aqui, ó. Você pega uma bava, vai dar um quilo quase isso aqui, ó. R$10,59. Não tem um quilo não, tem 1.6. São 700 gramas de provolone maravilhoso por R$10. Eu sei que é um... Acho que... Pega isso aqui. Só um quarto dele vai dar isso no Brasil, esse valor. É loucura demais. Aqui é muito bom o preço. Vamos ver se tem um salmão. Tô achando estranho hoje. Tá tudo fechado aqui o negócio. Se tiver um salmãozinho bom, vou levar. Ó. Esse salmão aqui sugestivo. Eu venho aqui. Olha, minha quinta série não deixa... Eu não pensar em besteira. Mas enfim, sei que tem criança vendo o vídeo. Deixa eu ficar quieto aqui. Ó, salmão R$25,00. Tá um preço bom, hein. Tá farto, tá bonito. Acho que eu vou levar esse aqui. Vamos ver se tem um mais aqui, mais embaixo. Mais bonito. Achei. O mais bonito e o mais barato. Mais bonito e o mais barato. Falou produção. Vou levar esse aqui. Esse aqui tá bonito e barato. Vamos levar? Ó, até dia 14. Melhor data. Estamos no dia 11. Então, eles embalaram hoje. Estamos no dia 11 de maio. Amanhã é dia das madres. Na verdade, hoje é dia das madres. Vocês estão vendo o vídeo hoje. Fiz esse vídeo dia 11. Passou o outro dia 12. Parabéns, mamães do meu Brasil. Muitas felicidades. Vocês são a maior bênção que Deus fez pro mundo. Porque sem vocês, mãe, não existiria homem. Não existiria nada. Vocês são o início de tudo. Parabéns, mamães do Brasil. Beijo forte da produção. Pra minha mamãe especial. Pra minha sogra. Pras mulheres fortes. Nome da minha família. Minha cunhada. Minha irmã. Parabéns, dia das mães a todas. E todas as mamães e a jarna da tudo. Espalhado pelo Brasil e pelo mundo. Tá? Um beijo da produção. E eu sei que a Pathy tá mandando também. Vamos procurar aqui o que a Pathy gosta. Ó, esse aqui não tava nem na lista. Mas esse daqui a Amanda gosta e eu amo. Só que esse aqui eu gosto mais com mais capinha de gordura. Que é mais light, né? Vou levar um desse. Levar o proschuto da minha esposa. Olha. Proschutinho bonito. Esse aqui não tá tão bonito. Como que eu gosto de escolher o proschuto? Com mais carne. Porque quando tem muito aquela parte... Aqui, esse aqui tem que ter mais carne. Quando tem muito aquela parte branca da gordura, perde um pouco o gosto dele. Então assim, quanto mais carne aqui vai dar pra ver melhor. Desculpa, gente. Tô fumando com uma mão só, tá? Fazendo um milagre aqui hoje. Eu tô pilotando o carrinho. Fazendo homenagem pra vocês. E pilotando com uma mão. Vamos lá. Vinhozinho já comprei pra mamãe de casa o vinhozinho pra experimentar. Cadê o vinho dela? Não, o vinho dela eu já comprei. Eu sei que eu já comprei. Ó, o pessoal aqui também é complicado. Colocou o salmão aqui no meio do nada. Só não vou devolver lá porque... Não fui eu que fiz, tá? Mas não vou devolver lá porque eu só tô gravando com uma mão. E eu sei que vai fechar daqui a pouco o mercado. Comprar umas aguinhas que eu não consigo vir aqui no casco e não comprar água. Gente, esse ventilador aqui é muito legal. Olha. Vixi. É isso. O pessoal usa muito pra secar. Quando pinta, quando molha dentro de casa. As paredes e tudo. O pessoal compra daquele ali. Pra secar aí é muito bom, tá? Vamos lá. Vamos procurar. Olha, tem umas coisas diferentes aqui. O que que é giromite? O que que será que é isso? Ah, bife de ovelha. Eita. Será que é bom? O problema é que se eu levar isso, a Paty não vai comer. Ah, não vou levar. Não vou comer sozinho. Eu gosto de ovelha. Gosto de carneiro. Eu gosto. Andou. Mugiu. Fiz betoinho. Ó, me perdoem os veganos. Os todos. Mas é verdade. Eu amo carne. Amo experimentar carne nova. Sempre que quando eu vou no lugar, eu vejo que tem uma carne diferente. Eu experimento, que eu acho que não custa, né? Vamos entrar, pegar o leitinho. R$ 3,69. Essa é a parte mais fria daqui. Nossa, mas tá feio esse leite hoje. Rapaz. Vamos pegar aqui. Tô estourado. Vou pegar um. Mulher mandou. Água parou. Vou pegar o leitinho aqui. Rodrigo, por que que você não para? Não para enquanto ela vai continuar filmando. Viu? Até embaçou a câmera, ó. Vou pegar esse ovo. Tá com preço bom hoje. R$ 4,89. Lá em casa eles não gostam do ovo marrom. Eu gosto. O pessoal gosta do ovo branquinho aqui. Vou levar ele. R$ 4,89. Preço bom hoje o ovo. Aqui no Cusco. Que não é normal. Normal aqui é ser mais caro, tá? Mas enfim. Hoje tá bom. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos até o fundo. Pegar uma aguinha. Tô gostando desse vídeo, galera? Eu tô amando fazer. Amando fazer o vídeo. Como eu falei no dia das mães ali atrás. Não esqueçam que a gente tá com uma mega promoção. A nossa parceria com a Nômade tá fazendo dois anos e quem engana é vocês e de casa, gente. É isso aí. Agora, do dia 11 de maio até o dia 13 de maio, você abrindo sua conta na Nômade com o código VMT2, você ganha ao invés de 20 dólares normal de cashback, até 50 dólares de cashback. É isso aí. Como é 2%, se você fizer a primeira remessa de 2.500 dólares, você vai ganhar 50 dólares limpinho na sua conta depositada. Depositou 2.500, vai aparecer lá 2.550. Vai viajar pro exterior? Quer ganhar até 50 dólares? Você precisa abrir sua conta na Nômade. No aniversário de dois anos de parceria VMT e Nômade, você pode ganhar até 50 dólares de cashback. É isso mesmo. Usando o código VMT2, você pode ganhar até 50 dólares de cashback. Promoção válida até 13 de maio. Para as primeiras 200 contas abertas. Corra! Abra sua conta com o código VMT2 e aproveite. Meu carrinho tá ficando bonito ou não tá? Lotado! Eu adoro pegar água, dá aquela impressão que eu sempre tô gastando muito. Na verdade, não tô. Peguei as águas e... Gente, eu tava lembrando de uma história. Agora tá tranquilo aqui. Eu acho que vai fechar já já aqui o mercado. Tô adorando que eu tô tranquilo aqui no fundo. Enquanto isso, vocês vão olhando aqui. Eu vou contar umas historinhas, tá? Eu vi uma história esse dia, um rapaz falando, e é verdade. Um desses um milhão de colos que tem aí, que falam coisas interessantes também. Não fala só borracha. Ele tava comentando que uma das melhores coisas pra você fazer pro seu filho é trazer ele pro supermercado. E dar o carrinho de compras pra ele pegar as coisas pra você. Você sabe por quê? Porque ele aprende um monte de disciplinas. Essa meninada só tá acostumada a ficar aí na internet. No celular. Traz ele, dá uma listinha de compra e joga ele aqui pra se virar com uns 15 itens. Que daí, ele vai aprender aonde estão as coisas no mercado. Aprender a se organizar pra não perder tempo. Aprender o preço das coisas. O quanto é importante que uma coisa é vir aqui com você e não fazer nada. Outra coisa é vir com uma lista de compra e a criança tem que começar a pegar e ver nossa, isso aqui é 10 dólares, nossa, isso aqui é caro. Nossa, isso aqui é... Ele já começa a ter uma noção e dar valor às coisas. Eu achei muito interessante. Eu, sempre quando eu posso, eu tento trazer as meninas. Tá, Paola? Eu tento trazer a Paola. Você sabe fazer mercado muito bem hoje em dia. A Amanda também tem uma noção boa já. Então, assim, dar essa responsabilidade pros seus filhos, acho que vale a pena. Achei bem interessante isso mesmo. Porque ele aprende isso, ele aprende a noção de dinheiro, a noção do que tem que comprar, o que não tem que comprar. A responsabilidade no futuro de ele chegar no mercado e já saber, entendeu? O que tá começando a fazer e tudo. E assim, você trabalha coisas que ele não faz normalmente. Porque fica direto no celular fazendo nada com nada, né? Você já viu. Então, vamos lá. Achei interessante, queria compartilhar com vocês. Ó, esse aqui tem que ir. R$ 12,99. O melhor pão francês ever pra ter aqui. Se você tá numa casa de temporada, onde quiser, a gente compra. Tem 10 aqui dentro. Então, sai R$ 1,29 só. E pensa num pão gostoso. É gostoso esse pão, gente. Então, pode colar na dica aqui que vocês brilham, tá? Aqui a parte que a Patrícia até chora, eu brinco com ela. Que é a dos camarões, de tudo que é tipo de camarão empanado. Camarão na panela, camarão com coco. Esse aqui, ó. R$ 15,99. Compra. Compra que se for ruim, joga na minha conta. Eu não tenho esse corpinho à toa. É porque aqui come. Ó, esse aqui leva, gente. Esse aqui, se eu não levar, o R$ 16,99 é bacalhau, tá? Bacalhau, empanadinho. As meninas lá em casa, sai lágrima, tá? Sai lágrima dos olhos quando não tem isso aqui lá pra comer. A Patrícia me falou, eu falei, tô indo lá fazer umas comprinhas. Ela falou, leva, leva, leva. Porque isso aqui em casa você sabe. Eu falei, eu sei, vou levar. Peguei já aqui, ó. Bacalhauzinho, empanadinho. Pensa num trem gostoso. Acho que eu vou levar dois. Porque eu sei que amanhã a Paola vai estar lá. É, vou levar dois. Vou levar dois porque eu sei que vai acabar rápido. Eu não sou muito fã, não. Mas não é porque eu não sou fã que eu não vou comprar pra minhas bichinhas, né? Eu sei que veio um pedido também de peito de frango pra fazer desfiadinho. Vamos ver o que que eu vou levar. Vou levar esse aqui. Esse aqui é bom. Ó, tá barato. R$ 18,49. Sai pro... Ó, quando você quer saber o quilo, o pound, né? Que é os 453 gramas. Ele sempre coloca o preço do pound aqui. Então é R$ 18,49, 6 pounds. A unidade é R$ 3 só. Que é bem legal, né? Porque... E a daqui é bom, gente. Ele não tem antibióticos, ó. Não tem bombos, franguinho. E aqui a coisa é boa. Pode comprar aqui no Cusco. Que eu falo. Já testei essas coisas da marca deles aqui. E eles são o maior atacado nos Estados Unidos. Eles não vão se queimar, gente. Eles estão fazendo uma coisa bem certinha. Porque eles não são loucos de se queimar. Tem muitas outras coisas, ó. Paguei, então, R$ 18,49. Mas tem vários tipos de franguinho. Toma cuidado, ó. Tem umas coisas, ó. Esse é do Chipotle. Eu acho tudo lá extremamente picante. Então toma cuidado pra comprar coisa picante e não se ferrar, tá? Que isso acontece. E acontece muito. Vamos lá. Que eu sei que tá faltando mais umas coisinhas. Peguei o pão. Ah... O que mais que eu peguei? Peguei agora aqui o... O... Como fala? O bacalhauzinho que o povo gosta. Ó, quem gosta de pão de queijo... Brasil... Braise Bites. Antes era Brasil Bites. Não era? Não sei. É gostosinho esse pão de queijo. Eu prefiro outros, mas é gostosinho também. Marca nacional. Bom prestigiar, né? Ó lá o... O camarãozinho com coco. Esse é... Divino. Ele não é bom. Esse salmão é bom também, ó. Tá R$ 29,99. Não vou levar hoje. Porque eu não vou levar hoje. Tá? Eu vou olhar aqui de novo a cesta. Já volto aqui. Pronto. Estou acabando já a lista. Já chegar lá em casa sem isso aqui é melhor eu nem ir. Eu tenho amor à vida. Ó, o bacon. Quantos gramas? R$ 567 gramas por R$ 8,99 e é pronto. Só pegar e jogar o que você quiser, né? Como diz Patrícia, bacon é vida, né? Não sei que vida, mas é vida. Então... Só pegar, jogar no que você quiser e comer. Falta só esse aqui. E eu sei que o pessoal lá em casa aqui é sucrilhos. Sucrilhos é sempre bom. E... O pessoal ama. Ama de paixão lá em casa, ó. Lembrando que sempre aqui nesses corredores, ou nessa parte aqui, nessas fileiras, sempre são as promoções do dia, tá? Então normalmente são os produtos que eles querem expor que estão com o preço melhor. Então assim, bom demais. Gente, já estou indo para o caixa porque eu escutei agora há pouco ali a mulher atrás de mim ali. Close em 5 minutos. Então... Se vai close em 5 minutos, vai fechar em 5 minutos. Não é verdade? Vou procurar. Vai ter doce hoje? Não! Mas eu não vi nenhum doce em promoção legal aqui. Eu queria fazer de doce, mas eu vou para lá, gente. Dá um desconto para mim. Chego lá, é só tristeza. Só sofrimento do Jeca, porque... Eu gosto, hein? Eu gosto muito. Não sei onde está o Sucrilhos. Será que não tem hoje? Vou procurar aqui. Era para ser aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos entrar aqui. Aqui é a parte das gostosuras também. Tem batata frita, tem pipoca, tem bolachinha. Essas bolachinhas são delícias. Nossa, essa bolachinha que é boa. Tem uma com chocolate dela, então. Aí a produção chora. Então tem bastante coisinha para levar em parque, ó. 40 biscoitinhos e tal. Não sei os quilos, não. É do outro lado, já achei. Aqui, ó. Essa pipoca daqui, ó. Não pode, é mal para a saúde. É 44 saquinhos por 14 dólares só. Sai o quê? 30 centavos o saquinho. É barato demais. É boa, tá? Muito boa. Ah, aqui é os Kellogg's. Não tem hoje, amor. Ferrou, hein? Não tem os Sucrilhos hoje. Minha mulher queria. Hoje tem esse aqui, ó. Sucrilhos de Red Berries. Mas não tem o Sucrilho raiz. Só tem esse... Esse Sucrilho Nutella aí. Tá ok? Vou pegar as coisas. Não é que eu passar no caixa. Já vou voltar com a conta para despedir de vocês. Tá, gente? Vou mostrar aqui direto minha conta. Que tem pouca gente atrás. A 223. Quando você termina a compra, você tem que ir colocando tudo aqui. Porque se você não colocar aqui nesse espaço, ele simplesmente não continua a compra, entendeu? Então, sempre quando eu pego bastante água, eu chamo o rapaz, ele escaneia as águas. E escaneou o frango. Vem tudo aqui, daí finalizou, vem aqui. E olha como que eu vou pagar. É, porque antigamente era Mastercard a Nômade. Hoje é Visa. Então, é aceito aqui no supermercado Cosco. Então, não esqueça. Agora você pode pagar com o seu Nômade aqui no Cosco. Sem problema nenhum. Porque isso aqui só aceita a Visa. Eu vou finalizar e já volto para vocês. E o plus aqui do Cosco é que tem aqui a lanchonete. E é super famoso aqui. Esse hot dog dele de R$1,50. Que ainda vem com refrigerante. Que você pega o copo, vai ali do lado e serve o tanto que quiser. R$1,50 só. Se você está aqui, vale a pena. Porque é gostoso. E o nosso preferido, esse de R$3,99 aqui, é um pão com bacon e com frango. Que é uma coisa dos deuses, tá? Então, gente, acabei aqui. Só confirmando com vocês aqui o valor da conta. Tá ruim aqui. Deu R$200,23 final. Acho que eu comprei bastante. Olha aqui meu caixa aqui. Meu carrinho. Comprei bastante coisa. Deu para se divertir aqui no Cosco hoje. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. Fique ligado que vai vir muito mais coisa nas outras filamanas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Porque a gente faz com muito carinho, né? Tanto eu e a Pathy. Eu amo fazer esses rolês aleatórios quando eu apareço de vez em quando aqui, tá? Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.